Pode voltar a acreditar. Começa agora o programa de Ricardo Nicolau, prefeito. Deus me deu essa segunda chance para me mudar de vida. Foi um tempo que eu passei muito ruim. Eu estava tão desesperado que eu pensava assim, eu sou diabético e isso ia me deixando mais nervoso. Aí surgiu o meu genro, que conheceu o hospital da campanha e me levou lá. E fiquei internado por dez dias. E o Nicolau estava lá todo dia, dando uma palavra de conforto. Aí a doutora falou, olha, se tu melhorar, porque todo dia ele mediu o dedo lá com aquele aparelho. Quando ela disse, olha, amanhã você vai ter alta, poxa, foi muito bom. E quando eu vou sair, o Ricardo Nicolau está lá na porta. É isso que o povo quer. É uma pessoa que entenda e mude a situação. Ele já mora aqui no meu coração. O que ele precisar, a gente está aqui para ajudar. Já se passaram mais de seis meses, desde que nós alertamos a gravidade da situação que Manaus estava passando com o coronavírus. Eu quero aqui fazer um desabafo. Desabafo de quem está vendo a situação das pessoas. Isso não é mais política, não tem nada a ver com política. É uma questão humanitária, é uma questão de amor ao próximo. Eu estou cansado de falar, de não ser ouvido. Em seis meses, dava para ter feito muita coisa. Dava para ter treinado equipes, criado protocolos de segurança, ampliado a rede de atendimento do município. Mas o que o governo e a prefeitura fizeram de lá para cá foi muito pouco. Os casos de covid começaram a subir novamente em Manaus. E Manaus, mais uma vez, é manchete nos noticiários nacionais mostrando hospitais lotados, falta de leitos, pessoas sofrendo sem atendimento. Um total descaso com a vida. Esse descaso tem data para acabar. Dia 1º de janeiro. Assim que assumirmos a prefeitura, vamos iniciar uma reestruturação na rede de saúde de Manaus. Equipar UBSs, começar a construir o Hospital Municipal e o Centro de Atenção Integral à Saúde. Deixar a rede preparada para fazer diagnóstico precoce e tratamento dos infectados pela covid. Ninguém vai ter que esperar seis meses e nem quatro anos para sentir a diferença. Eu garanto, desde o primeiro dia, Manaus vai ver uma prefeitura cuidando da cidade e da sua gente.